Olá pessoal, mais um vídeo do canal. Hoje eu vou mostrar para vocês como que eu faço os meus bolinhos de carne. Olha só, aqui eu tenho um ingrediente que é o que eu faço todo dia, né? Geralmente eu derramo o completo. Só que me pediram a receita para fazer em pequena quantidade, né? Para fazer só alguns bolinhos em carne. Então, lá vai. Então, pessoal, tem pessoas que fazem com a farinha de trigo sem fermento. Eu gosto de fazer com a farinha de trigo com fermento. Essa com fermento, ela não precisa colocar, adicionar fermento. Qual o uso de você colocar fermento a mais? Olha só, pessoal, eu gosto de colocar farinha já com fermento, porque aí a quantidade certinha já. Então, não tem problema. Então, vocês vão colocar aí, ó, 10 colheres de farinha de trigo. 10 colheres de farinha de trigo. E 5 de açúcar. Um ovo. Uma pitadinha de sal. Só uma pitadinha. Coloquei, ficou pequena demais, coloquei mais que ficou assim. Mas é uma pitadinha generosa, meio que generosa. Quer dizer, assim, vou ter uma olhada aí com ela. Porque o sal é o que dá uma quebrada no açúcar. Sal e a margarina. Dá aquela quebrada no açúcar, pra não ficar enjoado, até o molho do ar. Uma colher, assim, cheia de margarina. Uma colher de margarina. E... Um copo de leite. Pessoal, não vou colocar no copo, porque eu já tô acostumada a agarrar uma comida. Eu não vou pedir no copo. Mas vocês coloquem aí um copo de leite, de 200 ml. Então, pessoal, já bati aqui, ó. Já misturei. E, ó, é uma massa que fica assim, ó. Bem bonita. Ela fica até formando umas bolinhas, assim, de água. Ela fica perfeita, a massa. Então, se vocês... Quando vocês terminarem de bater aí, vocês experimentam a massa. Quando vocês achem que o açúcar esteja muito, aí é só você botar, acrescentar, mais duas colheres de massa. Ou acrescentar... Porque cada pessoa tem um valor diferente, né? Um gosta mais doce, outro gosta menos doce. Então, fica fácil de consertar. Não tem jeito. É só pegar, ó. Uma colher de massa, bota a massa, mexe. Aí... Não tem como que ficou. Se achar que ainda está doce, coloca uma... Uma pitadinha de nada de sal. Só um pitadinha de nada, uma fresquinha de sal. Já vai dar toda uma diferença. Porque o sal e a margarina é essencial no bolinho, para não ficar doado. A margarina, ela vai ter duas funções. Ela vai cortar o seu bolinho. Ela está bem fofinha o bolinho. E também, ela vai dar uma quebrada macia. Porque tem um monte de saboroso o bolinho. Olha isso. Bom, agora eu vou mostrar para vocês como eu acho os bolinhos. Daí, pessoal, eu não gosto de assar, mas considerando aderente. Por quê? Porque ela queima os bolinhos. Eu gosto de assar nessa de ferro, porque ela é grossa. Então, eu coloco no fogo baixo. Embaixo mesmo, ó. Aqui ele está no grau mínimo mesmo que ele pode ficar. E eu aqui tiro todas as gradinhas do fogão e coloco aqui para ficar mais alto. Aqui, ó. Está com todas as gradinhas daqui, ó. Está aqui, ó. Vamos abrir esse horário. Vamos parar com ele. Aí tem uma distância. E aí coloca um pouquinho de margarina, né? Chegou aqui duas por 40. Já está cheia de baluninha. É. Descrescer. Também chega aqui no volatão. Sim, né? É. Troca a beca. Não vai comer a beca, não. Então, pessoal, esse é o meu jeito de fazer. Cada um tem o seu jeito de fazer, a sua maneira. Tem gente que frita no óleo. Eu, particularmente, não gosto. Eu gosto da margarina. Tem gente que faz sem manteiga. Eu não gosto. Eu acho que fica um pouquinho enjoado, porque não tem a quebrada do açúcar. E também a margarina foca, também o bolinho. Cada um tem a sua maneira de fazer. A minha é essa. Estou ensinando para vocês a minha maneira de fazer. Testem aí que vocês vão achar a delícia. Daí, pessoal, quando vocês perceberem que o bolo está fazendo esses furinhos. Ou não deixa eu furar desse tanto, não. Deixei daqui que eu descuidei um pouquinho. Já está querendo queimar. Deixei um pouquinho menos. Aí você vai e vira. Ó, ficou ótimo. Ficou perfeito. Olha que lindeza de bolo. E o cheiro está subindo aqui. E aqui, pessoal, desse lado aqui, ó, é o lugar da venda. Do comércio, né? Já tem gente esperando esse bolinho aqui. Assim que ele ficar pronto, já tem dono para ele. Porque aqui é assim, fazendo e vendendo. Tem dias que demora a vender, mas tem dias que é fazendo e vendendo. Aqui, ó, ficou pronto. Primeiro já está pronto. E aí, pessoal, essa quantidade é para vocês fazerem em casa. Agora eu vou fazer aqui para vender, né? Porque só essa quantidadezinha é para vocês fazerem em casa. Eu faço assim, sem medir. Não é fácil. Não é fácil. Eu faço assim, sem medir. Uma das minhas especialidades. Vamos para cá. E aí, pessoal. olha pessoal tomando um cafezinho aqui ó um pedaço de bolinho que eu dividi ali ó ó que fofuríssimo olha que lindo que fica bem fofinho ó fofinho mesmo que uma delícia pessoal não fica enjoado fica perfeito olha só pessoal eu tava acabando de desenformar aqui meus bolinhos de saia aí eu lembrei que lá nos comentários colocaram assim porque os meus bolinhos não ficaram picudinhos como é que faz para ficar picudinhos pessoal não é regra o formato que ele vai ficar todo dia vai depender da sua massa se ficou mais mole mais dura se o ovo foi mais bem batido ó tá vendo que hoje ele tá ele não tá picudinho ele tá coisa mais linda do mundo tá bem fofo bem fofinho mesmo eu não vou danificar ele aqui mas ele tá muito fofo e ele não tá picudinho tá vendo ele tá perfeito tá grande e tá bonito não é necessário ficar picudinho tá pessoal e aí essa aqui quando eu fui desenformar aí ele acabou muito fofo muito fofo muito fofo mesmo ó chega a fundo vale a pena vocês fazerem essa receita aí olha só pessoal chegou aqui o caminhão do sorvete e olha como que tá aqui acabou praticamente tudo então desse suco de caixa de uva aí é trofa 10 sorvete mesmo só tinha 3 caixinhas esses aqui já é de outra empresa então pessoal tinha acabado o sorvete praticamente daí pessoal agora ficou assim tá bom tchau 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 Próximo dia Próximo dia Próximo dia Próximo dia